Ae, mano, tô procurando uns bicho preto aí, véi, que tá saindo das sombras aí, cê conhece? Já viu algum por aí, véi? Ó, tem até a porrada nesses filhos da puta, véi. Pois bem, já que o YouTube está nos incentivando a não fazer conteúdo family friendly, então a gente vai ter que fazer um conteúdo mais adulto, né? Então eu vou fazer esse vídeo pelado mesmo, eu vou falar palavrão pra um santo cara, e palma o meu cu. Valeu, YouTube, tamo junto. Dito isso, fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Eu sei que o título pode estar confundindo algumas pessoas. Pera aí, Gabs, você já jogou isso aqui? Não. Se você lembram que algum tempo atrás a gente jogou um jogo chamado Sonic Ode 3.exe aqui no canal, ou Sonic 3 Ode.exe, alguma coisa do tipo. Eu sempre esqueço o nome do jogo, né? Eu tenho uma mente que puta que pariu. Pois bem, galera, não era à toa que aquilo lá se chamava Sonic 3 Ode.exe, ou Sonic Ode 3.exe, enfim, foda-se. Aquele 3 no título significava que existem mais dois jogos que se passaram antes daquele. Eu achei que era somente porque aquele jogo era inspirado no Sonic 3, inspirado em partes, né? Aparentemente temos mais dois jogos antes, que é o Sonic Ode 1 e o Sonic Ode 2. Então hoje a gente vai jogar um e outro dia a gente joga o dois. Pois bem, galera, sem mais delongas, vamos partir direto pro que interessa e ó... Um beijo na minha Keyblade. Bom, vamos abrir então o jogo porque eu tô curioso e não quero mais ficar esperando, tá ligado? Então eu estou abrindo nesse exato momento. Será que o Windows vai me proteger dessa vez? É claro que vai me proteger. Me protege mais do que camisinha de titânio, tá ligado? Ok. Abriu uma telinha de lojan aqui em azul. Gostei da cor. Azul like a Sonic. Bonito demais. Fonte arial fodeu um pouco o rolê, né? Preta ainda por cima, em cima do azul. Lojan is complete. O cara não sabe nem falar inglês, mas beleza. Começa depois de um. Great Agents. Sonic 3 Jog. Caralho, mano! Nossa, olha esse visual que bonito, velho. Isso aí foi tirado de algum jogo que não foi o Sonic 1? Tem alguma versão preto e branco do Sonic? Pô, isso aqui tá bonito demais, cara. Já gostei do bagulho. Tá, vamos jogar. Press it. Nossa senhora, que porra de moça. Tá, a gente já percebe aqui que alguma coisa de errada não tá certa, tá ligado? Tem que dizer que o visual tá extremamente bonito desse jogo, tá? Mas o Sonic não vira bolinha. Ele não vira bolinha quando pula e ele tem tipo dois sprites de animação quando corre. Mas a qualidade gráfica tá linda demais, porra. Puta que pariu. Bom, vamos correr aqui na Green Hill. E se a gente morrer? Dá merda? Ah. É, agora entendi porque isso se chama Sonic Old isso aqui. Isso aqui parece aqueles jogos antigos do Windows 95, tá ligado? Que fica pré-instalado no bagulho. Nossa, eu não sei nem o que eu tô fazendo. Eu sei que eu passei. Quebrei. Mano, tipo, o jogo não... Ué, você entendeu isso aqui? Tá, aparentemente o jogo não tem som nenhum, tá ligado? Absolutamente som nenhum. E não tem animação também. Ah, tá, eu morro, mas eu tenho delay pra morrer. Então eu não posso tocar em porra nenhuma, né? Então, beleza. Quando aquela piranha pular em mim, véi, eu vou mijar nela. Nossa, a piranha voou e foi embora, véi. Tá, plataforma, pode ir pro outro lado, tá? Eu deixo. Obrigado. Tá, beleza. Quebrei essa... Pare, você está morto. Nossa, um Sonic.exe preto e branco com o zoninho vermelho. Que bonito. Seis dias atrás. Caralho, tem até história no bagulho. Eita, porra, o jogo foi... Nossa, esses trovões aí, véi. Peraí, eu fiz alguma merda, né? É, eu... Ok... Por que que eu sempre quebro esses jogos, véi? Por que que eu sempre descer de ser curioso e que eu quebro essa porra? Eu estou embaixo do chão, gente. Se você não entendeu o contexto do rolê, eu acho que eu estou embaixo do chão. Eu só vou tentar ir embora. Vai que ele passa essa porra embaixo do chão, véi. Só estou andando por enquanto. Correndo, na verdade, né? Nossa, que música bad do caralho. Passou? Não, não passou. É, eu fudi, né? É, caguei no pau. Bom, vamos pulando que nem uma gazela azul. Tá ligado? Eu não sou obrigado. Ai! Meu Deus! Nossa, que susto, véi. Eu juro que eu fiquei arrepiado agora, véi. Eu não esperava por... Caralho, 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 caralho. Eu gelei o cu agora, véi. Eu gelei muito o cu, véi. Vou até tirar meu pé da gaveta aqui que eu estou vendo que eu vou arrancar meu dedo fora nesse susto aqui. Ah, não, véi. Fudeu. Fudeu, véi. Fudeu. Ai! Mano, olha o volume dessa porra, véi. Eu? Por quê? Aí tem uma língua em russa ali em cima, que eu acho que é a legenda. Ah, tá. Então explicou como que a gente ficou preto e branco? Porque eu vejo mim mesmo. O que aconteceu? Mas naqueles dois sustos agora, véi. Sério, eu fiquei arrepiado, mano. Porque eu não esperava. E foi um bagulho muito sutil, tá ligado? Você matou eles. Jorge Rodenho, rola. Então eu peguei você. Agora eu quero que você sofra olhando o que você fez. Peraí, ele estava controlando a gente? A gente matou quem? Ninguém morreu. Só a gente, isso, fudeu. Olha pra si mesmo. Você é um monstro terrível. Oi, não é de lindo. Não, não sou eu, não. Tirar essa porra aqui que agora ficou interessante, caralho. Ai, de novo. Tomar no cu, véi. Bagulho alto do caralho. Acabou? Acho que acabou. Acabou o jogo, é isso? Na falta do facão, né? Alguma coisa vai ter que substituir, tá ligado? Posso bater isso aqui, senão vai danificar aqui o Blade. Por que a gente ainda elogia jogo aqui, né? Você elogia o jogo, aí o jogo decide cagar na calça, véi. É o que eu falei, cara. O visual desse jogo me deixou de veras surpreso, mas... E os dois sustos lá me assustaram, mas... E o resto, véi? Cadê o jogo? Por que que ainda questiona a lógica disso, tá ligado? Só basta fazermos uma coisa, então. Que não será hoje, no caso, mas ainda faremos. Jogar Sonic O de 2.exe. Para ver aonde que isso termina. Na verdade, eu não disse que termina, não. Porque termina no 3. Cara, o 3 tinha até modo, tipo, Resident Evil, tá ligado? E esse aqui não tem nada. Só tem um modo preto e branco legal, que não leva a lugar nenhum, cara. Pois bem, galera. O que vocês acharam desse jogo aí? Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Se você gostou desse vídeo, galera, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo. Se inscrevam no canal também, se você não está inscrito. Aqui a gente traz muita merda. Mas algumas coisas boas também. Pode confiar. Isso aqui é exceção agora, tá ligado? Mentira, jogo bom é exceção. Mas bem, galera, com isso eu vou me despedindo por aqui, porque eu estou de veras chocado. Eu não sei nem o que falar. Eu não sei nem como fechar esse vídeo. Eu vou cagar pelado e tchau. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho